Oi amadas e amados, tudo bom com vocês? Gente, começando mais um vídeo aqui no canal, já quero agradecer a presença de todos vocês aqui no meu canal O meu muito obrigado, sem Deus e vocês o meu canal não seria nada, então eu sou muito grata por ter vocês aqui E gente, o vlog hoje é de um almoço, eu amo fazer esse tipo de vídeo, né gente? Eu gosto de outros vídeos também, mas os vídeos cozinhando são um dos que eu mais gosto Eu gosto de compra também, gente E gente, eu vou mostrar pra vocês o que eu vou estar fazendo Já dei uma ajeitada na casa aqui antes, né? Levantei mais cedinho Ó, é claro que o de hoje espalhou todos os brinquedos ali, gente, ó Não tem como não deixar ele brincar, né? Ele brinca mesmo Assistindo TV, tirando chinelo do pé, que não para calçado mais, né gente? Ó gente, já tá tudo cheio aqui, a banha de porco, a área, né? É bastante a área, que eu gosto de usar muito a área, né? Aqui, né? Tem esse costume Aqui é um arroz da janta de ontem, gente, que eu não joguei fora Porque só o de hoje jantou, a gente acabou comendo pão Tem feijão aqui, que também é de ontem, ó E vindo pra cá, gente, ó É, já deixei de jeito o cheiro verde, né? Falta lavar Quero fazer uma salada de repolho Aí tem um pimentão aqui, gente, que eu vou colocar no frango E vou testar pra ver se realmente foi o pimentão que deu alergia no meu olho, né? Esperei uma semana, o vermelhão do meu olho sumiu Eu vou consumir de novo, vamos ver Porque eu ainda acho que foi o pimentão Porque eu fiz aquele dia o frango com pimentão Ah, não, foi a carne Fiz aquele dia no sábado, né? A carne de panela de pressão com batata e pimentão Aí no domingo meu olho amanheceu irritado Aí eu vou fazer o chur, gente Dos dois tons de cor, né? Esse é o tom que fala Vou fazer do verde escuro e do verde claro Eu gosto dos dois, mas eu vou estar misturando E aqui, né, gente, o frango caipira, gente Porque aquele dia eu comprei dois, né? Aí eu fiz um e esse aqui tava congelado Já deixei até a panela de jeito aqui pra eu poder fazer Então vamos lá, né, gente? Vamos começar lavando as coisas aqui Ah, não, eu vou refogar o frango O frango já tá lavado, né? Eu lavei aquele dia que eu arrumei Então eu vou refogar ele, né, gente? Enquanto ele cozinha aqui Eu vou fazendo essas outras coisas aqui Ah, eu tenho que pegar uma cebola também, gente Que eu acabei esquecendo Tem que comprar mais, ó Tá com pouca cebola e pouco alho aqui Então eu vou pegar aqui, gente, ó Vou deixar de jeito também Mas vamos lá refogar o frango, né? Dessa vez eu vou fazer o pimentão ralado, gente, né? Colocar no frango ralado Então eu não vou colocar agora Eu vou deixar pra colocar a hora que o frango estiver quase pronto Gente, eu vou colocar aqui a banha, então Vou colocar um pouquinho a mais Que eu vou colocar bastante alho, né? E no caso é alho com sal que eu tô usando Eu vou colocar bem pouco sal nesse frango, gente Porque hoje eu vou tá fazendo ele mais no alho mesmo Ó, gente, o alho já tá praticamente Douradinho, ó Agora eu vou lá pegar o frango Porque eu não gosto, né, gente? De deixar o alho queimar também não Senão fica amargo Então tá bom assim Deixa eu pegar o frango aqui Vou colocar o frango Agora eu vou mexer bastante aqui Pra misturar toda essa área Assim, né, gente? Gente, e como eu coloquei bastante tempero No meu tempero aqui de alho Tem bastante sal Eu não vou colocar sal agora Porque eu tenho medo de tá salgado, né? A hora que tem uma pré-cozinhada Que eu vou experimentar E ver se vai precisar de sal ou não Então isso nem vai precisar Eu vou fazer com pouca água Vou pingando aos poucos Agora vamos lá pra pia Ó, gente, já lavei aqui o prato, né? Lavei também, não gravei, né? Mas lavei aqui ao escorredor E eu vou lavar E eu vou lavar com o pimentão Lavar com o pimentão, tá? Lavar o cheiro direito também Vou lavar aqui Vou deixar só o repolho pra depois Vou lavar aqui o chuchu Vou colocar nesse corredor aqui, ó Não tá aparecendo o vídeo Tá, tá? Isso eu faço bem rapidinho, gente Senão eu vou acabar Atrasando o almoço Ah, gente, tem um jeito que eu aprendi Pra tirar, sabe? Esse negócio aqui branco do chuchu Confesso que eu não faço todas as vezes Mas Quando eu tô com mais tempo assim eu faço Que é pegar os dois chuchus assim, ó E Esfregando assim, ó Vai esfregando, esfregando Ó Bem rapidinho assim Olha só Sai todo aquele negócio, né? Tipo uma gosminha que o chuchu tem, ó Quando mais esfrega, mais suga, né? Puxa Aí depois tá só enxabular Olha no vídeo pra vocês verem, ó O tanto que já juntou Que já puxou, né? E tá saindo pro lado Vocês tem mania, gente, de tirar isso aqui do chuchu? Ó Olha só Eu tiro Eu não gosto de fazer isso aqui no chuchu Aí eu faço assim, ó Tirou bastante Dá pra ver que nem tá tendo mais Aí vem aqui, ó Vou puxar aqui E lava Aí vê Se não tiver bom Se ainda achar que tem mais Aí continua, ó Agora, gente É a mesma coisa Fazer com o outro, ó Ó Já começa a sair pro lado, ó Vocês podem ver, ó Ó Ó É a mesma coisa Com o chuchu escuro Vamos lá Esfregamos Ó Ó Nesse mais escuro Que dá pra mostrar mais ainda, ó Ó Ó Caiu até ali Ó Ó Ó Opa E agora sim, gente Eu vou cortar aqui Tirar essa Tipo uma semente Que tem aqui dentro, né Ó Eu faço assim Tipo todinha, né Aí sim Vou retirar o restante da casa Que é assim que eu faço Vocês fazem de outra maneira Podem tá me falando aí Ó Ó Ó Na vasilha Fazendo a mesma coisa Com a outra parte, ó Acho que eu vou dar uma acelerada no vídeo, gente Senão vai ficar muito longo, né E aí Ó E aí 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 Música 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 Picadinho Eu vou dar mais uma lavada e vou refogar Depois eu volto aqui para Ralar o pimentão E o que foi Vamos no fogão agora Vigar aqui Vigar aqui Vigar aqui Banha de porco Banha de porco Acho que eu exagerei Vou tirar um pouquinho Aí Eu não gosto de colocar muito também não Música Hoje eu estou caprichando Bastante alho em tudo gente Ó Tirei douradinho Eu volto aqui com vocês Ó gente já está dourado aqui né Pegar o chuchu aqui Deixei longe Não é só que Tenho Vigar 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 Vou colocar um pouquinho de água aqui, sal. Agora, antes de lavar a pia, vou dar uma olhada no frango. Tá dando pra vocês verem ali. É onde eu tô fazendo, assim, mais aturadinho, com pouco caldo. Aí. Aí, agora, gente, vou sacar minha mão aqui, peraí. Aí. Agora, vou colocar um pouquinho de orégano. Eu amo colocar orégano no frango, né, gente? Ó, e já vou ralar o pimentão ali pra poder colocar aqui. Essa coisa que fica na pia, gente, eu vou juntar tudo e colocar na lavagem que eu guardo pro rapaz ali, né, pro corpo, né? Então, ele pega a lavagem aqui, ó, vou retirar a parte que não presta. Lava de novo, dá pra tirar as sementinhas. E agora, ralar aqui. Então, eu vou colocar a placa... Com a cor bonita, né? Está dando para vocês verem aí, ó. Ó. Agora, bora tampar de novo. Vamos colocar a cebola de cabelo aqui também. Depois fica só o cheiro verde. O cheiro verde eu vou colocar essa hora que estiver pronta mesmo. Aí eu coloco e topo a canela. Acho que está quase pronto. Vamos lá. Vamos lá. Ó, gente. Vamos cantar praticamente, apuradinho aqui. Então agora eu vou colocar o cheiro verde por cima. E vou colocar um pouquinho aqui no chuchu também. O chuchu já pode secar a água, né? Um pouquinho da água. Eu botei o arroz aqui para esquentar, gente. Gente, o almoço ficou pronto. E eu dividi, gente, o repolho. E coloquei o restante no tapoer e guardei na geladeira, gente. Porque se temperar a salada, a tarde não vai estar bom. Então, como eu estou afim de salar, temperei só isso aqui, ó. Fiquei mais grosso hoje, porque eu estava com preguiça de picar. E olha só, gente. O Jô já está falando, né? Olha, gente, esse frango como ficou. Douradinho, gente, apuradinho. E aqui o arroz esquentado, né, gente? Acabei de esquentar. E o feijão. Então agora a gente vai almoçar. Depois eu volto para encerrar o vídeo. Gente, passando para encerrar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí do meu almoço. Do meu frango em caipira. Então vamos lá. Antes de encerrar, mais uma vez, não me canso de falar. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui no meu canal. Meu muito obrigado. Ignora minha unha toda acabada aqui, gente. Vou ver se eu faço minha unha hoje. Já está saindo todo esmalte. Então é isso, gente. Agora eu vou estar mandando os beijos com muito carinho. Aqui está um calor, gente. Vocês nem imaginam. Não sei se é porque eu estava cozinhando e almocei agora o almoço quentinho, né? Então eu estou com muito calor. E bora esperar, né, gente? Para ver, então, como é que vai ficar o meu olho, né? Se amanhã já vai amanhecer vermelho ou não. Porque se amanhecer, é o pimentão mesmo. Não tem outra explicação. E eu quero mandar beijo, gente. Com muito carinho. Para a Fátima Barbosa. Ana Oliveira. Ju Silva. Zélia. Carol Michele. Otilha. Bianca. Helena. Débora. Rosane Ferreira. Vovó Rilu. Lúcia Lobo. Regilena. Jussara Rio. Maria Pereira. Maria Pereira. Rosimeire Aparecida. Virgínia. Inês. Jussara. Um abraço para o meu amigo Israel de Castro. Suzana Camargo. Lady Leia. Vã Pólido. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo especial no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.